Música Recursos importantes para a área da saúde do Rio Grande do Sul foram anunciados no Palácio Piratini. O governo federal vai repassar mais de 102 milhões de reais para habilitar serviços de média e alta complexidade em 67 municípios gaúchos. As portarias foram assinadas pelo governador José Ivo Sartori, representantes das prefeituras e pelo ministro da saúde Gilberto Occhi. Brevemente nós fizemos hoje a assinatura de todas as portarias, o empenho de todos esses recursos já estão feitos, então o que nós vamos fazer agora é repassá-los à medida que eles forem demandados. Uns já serão repassados imediatamente, outros como para investimento, construções, aí os hospitais e os municípios deverão fazer as suas licitações, apresentar ao ministério para que a gente possa fazer a liberação dos recursos. Também foram anunciados investimentos para a reestruturação e modernização do Hospital São Lucas da PUC em Porto Alegre, referência no tratamento contra o câncer. Ainda foi garantida a entrega de caminhonetes para 36 municípios gaúchos. Os veículos serão utilizados para a prevenção e o controle de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. O investimento será de mais de 4 milhões de reais. Que apesar de todas as dificuldades financeiras, nunca deixamos de investir naquilo que é essencial. Você faz aquilo que você pode e aquilo que você pode tem que ser bem feito. Precisamos todos continuar trabalhando juntos. Sua presença, ministro Ock, aqui, nos dá um sinal de que é possível, com o pouco que tem, compartilhar e repartir um pouco com todos. E só com união, com compreensão, será possível construir um Estado e um país melhor para todos. Muito obrigado.